O Salomão mandou falar que é sem leme pra ninguém Se eles latirem nós é pra atirar também Bim, bi, bi, picou na vila, bi, 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 picou na vila Só tem menor terrorista, mete bala, enfim Essa é topa do Wingyssah, então bota a cara, vai ganhar um montão Tomou cancelando o CTF, já lhe tá Tomou, 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 tomou Vamos, vamos, cancelando o CPS de alemão E dom, e dom, bota a cara, vai ganhar um montão Vamos, cancelando o CPS de alemão E dom, e dom, bota a cara, vai ganhar um montão Vamos, cancelando o CPS de alemão E dom, e dom, bota a cara, vai ganhar um montão Vamos, cancelando o CPS de alemão Levanta a mão, pode, faz o três, 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 três Olha a saca, vai entrar na bala na primeira barriga O Salomão mandou falar que é sem leme pra ninguém Se eles atirem nós, é pra atirar também Dimbic, imbicou na vila, disability, imbicou na vila, bimbic, imbicou na vila Só tem menor terrorista, mete bala, ficai nessa goba do Win испissa Então bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPS de alemão Tomo, 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 tomo Tomo, tomo cancelando o CPS de alemão Então b Bota a cara, vai ganhar um montão Tomo cancelando o CPS de alemão Bidão, Bidão, bota a cara, vai ganhar o montão Vamos cancelando o CPS de Aleman Bidão, Bidão, bota a cara, vai ganhar o montão Vamos cancelando o CPS de Aleman Levanta meu ponte e faz o três, três, três... Diz que vai vir na aliança, dá pôr beber não quer Diz que vai vir na aliança, dá pôr beber não rir Diz que vai vir na aliança, dá pegar o salão Caô, calo, para de palhaçada Vai entrar a mala na primeira barricada Dá ou, cagau para de parhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Essa tia foi milhão de sentir Não sou milhão de não, irmão